tem uma lista aí que eu vou passar agora, essa lista foi atualizada agora, mas você sabe né, vai passando as coisas, vai passando as horas, aí pode ser que mude né, absurdo mais like né, ou deslike, sei lá o que, tudo pode mudar, eu vou passar uma lista aí que eu atualizei agora há pouco tempo, mas ela, quando eu postar, vou botar agora aqui pra vocês verem, ela tá aí no vídeo, mas se tiver alterada porque já passou umas horas né, aí já mudou, mas é mais ou menos isso aí viu, pra vocês terem uma ideia, aí segue a lista aí pra vocês. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto